Começa agora o melhor programa da internet brasileira. Ah, por que você não tá gritando mais? Nem tá dormindo, ô idiota, pelo amor de Deus. É porque vai entrar a vinheta agora que a gente tá gritando pra caramba. Qual é o uísque mais quero? Muito bem, gente, aqui meu nome é Rodrigo da Jornada do Whisky, sou um jovem dinâmico, mentira, já sou um velho dinâmico. Na verdade eu tenho um bursite aqui, tô com uma dor na cor. Tá todo ruim. Tá todo ruim. Enfim, o que eu quero falar é o seguinte, a gente veio aqui pra poder degustar dois uísques às cegas e poder descobrir qual é o uísque mais caro. Por que eu quero fazer isso? Pra que você consiga comprar melhor e faça a sua cabeça de uma vez por todas, que preço não significa gosto, tá bom? Não é porque é um uísque mais caro que o outro que significa que você vai gostar necessariamente mais que um ou outro e tal. Não necessariamente é uma coisa dessa, tá? Preço não tem nada a ver com sabor. Quer dizer, tem um pouco, mas não muito, tá? Tem um limite pra isso, beleza? E o Dançarino Feliz aqui é que vai fazer o teste às cegas aqui e eu só vou ficar aqui olhando de papagaio de pirata, tá bom? Então, comecem os jogos. Bem, vou começar com o cara que tá perto de mim. Cara, só nesse... Eu já senti várias coisas, tá? Só na primeira cafungada eu já senti várias coisas. Posso falar o que eu senti? Ó, senti doce. Curiosamente, embora você sabia que eu não ia falar sobre doce, porque a primeira coisa que você queria que eu falasse dele é defumado. Ele tem um defumado muito forte. Tem, ele queria que eu falasse sobre isso. Mas eu não gosto de seguir essas regras dele. Me chamou mais atenção porque eu senti um cheiro um pouco doce junto com o defumado. Coisas que eu não acharia, sei lá, assim... Juntos, né? É, estranho junto, assim. É. Mas eu tô sentindo mais coisa, tá? Porque esse defumado aqui... Cara, é como se você estivesse comendo no churrasco. Ó, imagina a seguinte cena. Você tá no churrasco. Eu tô sentindo. Olha comigo. Você tá no churrasco. E aí você descolou aquela gata. E a gata falou, Porra, e aí? Vamos ali tomar um seven-up. Vamos ali tomar um guaraná. Distante de todo mundo. No corner da piscina. Você fala, Pô, vou chegar lá com um bafo de linguiça e carne e carvão. Não. Vou botar um sete bela na boca. Esse é o gosto desse cara aqui. É o doce com fumaça. Você já viveu isso na sua vida diversas vezes. Ah, eu preferia só a boca de churrasco. Mas assim, eu sou porco mesmo, então foda-se. Ó, mas na verdade, assim, o defumado é engraçado. Porque da mesma maneira que eu tô sentindo um defumado de fumaça, de cinza, eu ainda tô sentindo um defumado meio alimentar. Embutido, né? De embutido, né? De salame. Porque assim, o embutido, é porque ele não só tem a fumaça do defumado, mas ele também tem aquela cor da carne, né? O salame, o bacon. Exatamente, sim. Qual o nome daquele outro que não é salame, que é do salame, que é da família do salame? Não é salaminho, né? É da família também, mas a gente não gosta de falar sobre ele. Peperonia, acho que é isso. Peperonia também é um tipo de salame, né? Cor? É, eu vou provar primeiro. Só no cheiro... O nosso amigo dançarino feliz, ele é sinestésico, então às vezes, nem sempre, ele consegue pegar uma cor, tá? Então quando ele pega a cor, ele fala. Vou provar primeiro, porque eu acho que a cor vai vir no paladar. No olfato, veio outra coisa. Bem, o defumado é confirmado pelo paladar. É uma coisa que eu tenho notado aqui, nem sempre o defumado no olfato, ele se paga no paladar, né? Às vezes você tá, em alguns momentos até, muito forte no olfato, mas quando você toma esse gosto, não vem. Mas esse cara aqui tá vindo sim, tá? Dulçor. Não tô sentindo muito álcool. Não vou dizer que é um japonês, né? Porque eu não vou cair nesse erro de sair chutando aqui coisa. Até porque eu não provei nada muito defumado japonês, assim. Então, acho que eu provei, eles eram quase um suquinho, né? E eu digo isso positivamente, tá? Eu não digo isso negativamente, não. Cara, maneiro, assim. Tipo, interessante. Você já viu a peça? Eu gostava mais dos pais do Bruno Mazeu e do Lúcio Marfilho. Não tive a oportunidade ainda de assistir. Porra, muito boa a peça, cara. Eu gostei muito, sabia? Bem, é isso, tá? Esse cara é legal. Docinho, defumado. Não senti uma queimação de alcoólica na boca. Não senti nada muito pesado. Uma picânciazinha muito leve, mas não necessariamente uma picância de pimenta, né? É uma coisinha mais... muito leve, assim. Gostei, tá? Achei legal, achei bacaninha. Vamos para o segundinho aqui para ver o que ele diz aqui no olfato. Caraca, boa. É roxo? Não necessariamente roxo, mas um violeta, talvez. Tá bom, vamos para o segundo. Um azul com um avermelhado, assim, para esse lado. Interessante, mas me veio uma imagem de uma duna nesse cara. Posso estar falando besteira, vamos lá. Segundo, no olfato. Ó, já me veio aqui. Hospital, me veio trauma ortopédico, especificamente, tá? É o que eu estou vivenciando hoje em dia. Você está... é a bursite, né? Está foda? Estou doendo para caralho isso aqui. Mas brincadeiras à parte, ele tem um herbáceo. Não, não estou brincando não, caralho. Você dói para caralho. Não, estou para se foda. Estou falando aqui do uísque, cara. Eu estou sentindo um herbáceo, assim, bem com uma coisinha, bem de hospitalzinha, que é aquele cheirinho de esparadrapo que vem, que não é exatamente um cheiro desagradável, até gostosinho e tal. No uísque é estranho, mas está ali, está vivendo, está tranquilo. Esse cara é bem mais azulado. Bem mais azulado. É, no olfato, tirando esse esparadrapo aqui, eu não consigo nem álcool, que eu acho que nem doce, nem flor. Só esse herbáceozinho aqui com o que dá esse cheiro. Vamos no paladar, vamos no paladar. No palato. Paladar não chamou muita atenção. Não vi uma nota que tenha se destacado muito, não. Continuo sentindo o herbáceo, continuo sentindo essa coisinha meio de ervinha, mas eu não estou sentindo honestamente nada muito doce, nada muito defumado como era o anterior, tá? Here comes a new challenger. Agora eu vou pegar um uísque extra para ele poder falar para a gente se ele vai seguir com o uísque mais caro. Mas antes disso... Caralho! Me fala aqui. Desses dois, qual que você achou mais caro? Eu acho que esse aqui é mais caro. Ok. Agora eu vou trazer um outro rótulo. Que isso? Para ele entrar no desafio do... Here comes a new challenger. Aqui. Entrou o player 3. E esse player é tipo o chefão do jogo, você sabe quem é? Caralho! Double black, tá? Querido, defumaram também e tal. E agora você vai pegar o double black e você vai poder mudar a sua resposta. Você vai falar, continua aqui se é o mais caro ou se é o double black. Double black é uns 160, 180, 190, tá bom? Cara, eu quando acordei hoje de manhã, eu imaginei que eu pudesse ter vários desafios, mas eu não imaginei que eu pudesse ter entrado no desafio do programa do Monty Hall. Se você não sabe o que é, entra no Google. Se você não entender, vê de novo, porque é só matemática. Qual é o problema do Monty Hall? Aí, cara, depois eu te explico. É complexo. Porra, caralho, maluco. É um desafio de lógica, é porque tem resultado contra intuitivo e tal, mas assim, cara, quanto é que custa isso aqui? 180, mais ou menos. 160, 180. Cara, ó... Olha que curioso, hein? Não, mas olha só. Eu falei que esse cara era defumado e eu falei que esse cara tinha cheiro de paradrapo, não foi? Esse cara aqui, ele é defumado e tem cheiro de paradrapo. Cara, boa escolha, Rodrigo. Caralho. Pô, interessante. Interessante. Vamos provar no paladar. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Gostoso, tá? Tá ruim, não. Double Black, ele é, tipo, super tradicional, super, né? Tá aí todo dia, blá, 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 todo mundo, né? Se você tiver a oportunidade de provar, é legal. Ele é da família dos Power Rangers aqui. Mas eu quero saber, qual é o whisky mais caro? Cara, bastante defumado, inclusive, tá? É muito, muito. Bem mais do que eu imaginei. Cara, vou quebrar agora a internet. Quebra, quebra. O mais caro é esse. Não, mas é qual porquê? É, 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 é. Vai ser esse. Eu vou te falar e eu vou acertar. Não, mas me explica. É esse que é o mais caro. Mas por que você mudou de resposta? Por que eu mudei de resposta, cara? Porque, teoricamente, é melhor eu escolher esse. Ah, você tá sentando... Não, na verdade, eu vou te explicar por que eu escolhi esse. Assim, só pra o pessoal de casa entender. Eu não tenho muita base de comparação, então eu tô chutando. Não, vai, 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 vai. Então, quando eu provei esse cara aqui, eu falei assim, cara, esse defumado aqui me parece ser um whisky que foi mais bem trabalhado e ele tem mais sabor, mais quantidade de coisa do que o anterior. Portanto, eu achei ele mais caro. Beleza, ponto. Na hora que você me traz o Double Black e me fala que ele custa 160 reais, eu falei assim, cara, eu não... 180, né? Tá, que seja. Não tô achando essa distância desse por esse cara muito grande. E aí eu fiquei pensando assim, cara, talvez eu esteja errado. E talvez eu esteja lendo essa característica, porque também tem isso. Eu tô julgando a característica dele ser mais defumado como a característica que vai ele ser mais caro. Hum... E eu tô vendo com whisky de 180, 160 reais, você tá tomando um troço que é muito parecido. Então, assim, você não precisa necessariamente ser mais caro pra ter essa característica. Entendi. Então eu voltei pro nosso amigo anterior aqui, porque eu acho que ele vai dar certo e se eu tiver certo, eu vou, cara, bailar. Eu vou bailar de qualquer jeito, mas assim, um, dois, três. Esse... Não, peraí, desculpa. Esse é o mais caro. Esse é o mais caro, é o que eu achei mais caro. Eu quero... Depois desse é o mais caro, esse é o mais barato. Segundo e terceiro mais baratinho é esse cara aqui. Tá. Posso... Cara, eu tô carteando, tá? Se eu errar, eu vou rir também, porque assim, não tô... Tô, tô... Fecha aí, fecha aí. Estou em paz. Estou em paz. Com as minhas escolhas. Qual é a cor do Double Black? Antes que você abriu o olho. Ele é Double Black. Não, sacanagem. Ele não é Double Black, não. Ele é... Marrom clarinho. Tá bom. Calma. Pode? Pode abrir os seus olhos. Você errou todas as perguntas. Muito foda, galera. Ó. Me fodi muito. Black Label. Black Label. Blended. 10 reais. Não. 100 reais. 110, 120. Esse é o mais caro. 160, 180. Caralho, sério? Tá. Depois vem o Black. E depois vem o Double Black. Que tal, sei lá, uns 70 reais, 80, sei lá. Porra, cara, na moral, daqui é co... E é brasileiro, tá? Fechamentaço, cara. Foda-se o resto. Esquece, tá, galera? Tudo que eu falei, só assim, que é o bom. Até porque é brasileiro, vamos, né? Indústria nacional, a galera aí, porra, é simpática. É simpática? Não sei, espero que seja. Assim, agora que eu falei que vocês são, vocês vão ter que ser, né? Cara, mas eu achei maneiro, cara. Na verdade, assim, eu troquei porque no desafio de Monty Hall a parada é que você tem que trocar a sua escolha. Que aí você aumenta as chances contra-intuitivamente. Ah, aquele filmezinho do Kevin Spacey desgraçado e... O que é Kevin Spacey? É o cara do House of Cards. O que é isso? Você sabe quem é, cara. O cara do... Que foi o maior... Ah, beleza americana. Tá, 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 tá. Ele tem um filme de aposta que ele vai lá... Fica rodando pra caralho esse clipe na internet. Ah, eu não vi esse vídeo. Eu não vi esse filme, não. Então, mas é isso. Ele tem lá três portas, aí escoda as portas. Primeira porta. Agora, se eu tirar as duas... Uma das opções. Ah, então eu mudo a opção. Esse é o problema de Monty Hall, é. Ah, o cara, por quê? Não, porque você mudou estatisticamente falando, não sei o que. Exatamente isso. Muito obrigado pelos 30% adicionais, não sei o que lá. Mas, foda-se, você perdeu. Cara, errei tudo, cara. E é isso. Gente, errar faz parte. Errar faz parte do aprendizado. Isso é uma coisa muito importante pra vocês, hein, cara. Viu com essa coisa de querer acertar tudo, não. Porque você viu que o Cristiano Ronaldo perdeu o pênalti. O que ele fez? Ele chorou, cara. Se o Cristiano Ronaldo chorou, na moral, quem é você que não é uma besta enjaulada, desculpa falar isso com todo respeito. A Rodrigo sabe que eu sou uma pessoa muito suave. Agora, cara, na moral, todo mundo erra. E como diria uma pessoa muito mais sábia que nós... Todo mundo erra sem querer. Todo mundo vai errar. Inclusive ele, que acabou cantando a letra errada. Então, galera, é isso. Como é que é a letra? Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. Entendeu? É isso, cara. Todo mundo erra... E ele fala sem querer? Gente, um dos dois tá certo e um dos dois tá errado. E é essa a beleza da vida. Cara, fica com essa aí. Na verdade, eu vou além. Eu vou mais profundo no pensamento aqui, filosófico. O certo e o errado é só uma concepção sua. Por que não existe certo e o errado na natureza? Simplesmente é. Cara, tchau. Valeu, Brasil.